Atenção! Ao decorrer deste vídeo, terá alguns códigos de gift card espalhados pelo vídeo. Assista-o atentamente até o final para você ganhar seus diamantes no Free Fire. Quem é fã é fã e não tem discussão. No vídeo de hoje vamos apresentar as prováveis pessoas do mundo real que inspiraram diversos personagens do jogo. Ford, Will Smith Ford foi inspirado ao jogo na atualização de fevereiro de 2018. Com apenas 31 anos, costumava ser um homem comum da marinha. É impossível não concordar que o personagem Ford foi inspirado no talentosíssimo ator holidiano Will Smith. Sua habilidade de sobrevivência especial é vontade de ferro. Por causa de seu rigoroso treinamento na marinha, Ford sofre bem menos dano na zona radioativa, o famoso gás. Will Smith, por outro lado, começou sua carreira em 1992 e desde então nunca mais parou. E você aí, também acha os dois muito semelhantes? Paloma Lauren Cowan A traficante de armamentos pesados é tão linda quanto perigosa. A antiga modelo que todas as garotas idolatravam se tornou uma especialista em vendas de armas. Sua habilidade de sobrevivência é lidando com armas. Por ser a rainha do tráfico de armamentos, ela é capaz de transportar munições de AR sem ocupar espaço na mochila. Dizem que sua beleza foi inspirada na atriz e modelo Lauren Cowan. A atriz começou sua carreira em 2005, atuando em 11 filmes de lá para cá, incluindo Batman vs Superman, além de famosos seriados de TV como Maggie Green e The Walking Dead. Kelly Ursula Corberó Kelly tem 17 anos e é uma velocista da escola secundária. A sua principal habilidade de sobrevivência é o fato de ser uma corredora, uma atleta, fazendo com que corra até 6% mais rápido do que qualquer outro personagem do jogo. Na vida real, dizem que Kelly foi inspirada na personagem Tóquio, do seriado La Casa de Papel, interpretada pela atriz Úrsula Corberó. A atriz espanhola começou sua carreira ainda muito jovem, com apenas 13 anos de idade. De lá para cá, nunca mais parou. Ela participou de mais de 15 seriados, incluindo La Casa de Papel e mais de 15 filmes. Gostaríamos de fazer nosso maior lançamento. A organização Top 10 eSports agora tem um canal no YouTube. Isso mesmo, ao chegarmos na meta de 5 mil inscritos, lançaremos uma grande novidade. Se inscreva no primeiro link na descrição. Miguel, Tropa de Elite Wagner Moura Miguel é um personagem que foi inserido no jogo em 2018, e apesar de não existir uma confirmação por parte dos criadores, os fãs assíduos garantem que ele foi inspirado no Capitão Nascimento, personagem do filme Tropa de Elite, interpretado pelo ator Wagner Moura. A sua maior habilidade de sobrevivência especial é Assassino Louco. Ou seja, por ser o comandante de uma sessão nas Forças Especiais, ele ganha EP por cada bate. Andrew John Wick O personagem Andrew tem 42 anos e costumava ser policial. Possui um forte senso de justiça e passou a maior parte do seu tempo perseguindo criminosos. Descobrir a verdade é o seu dever. Sua habilidade de sobrevivência é o fato de ser especialista em armaduras. Por ter sido policial, possui a capacidade de diminuir a perda da durabilidade de colete. Com isso, ele consegue diminuir os danos sofridos no colete em até 12%. Na vida real, acredita-se que o personagem foi inspirado em outro personagem, John Wick, do filme que possui o mesmo nome. O ator que interpreta John é Keanu Reeves. Basicamente, o filme conta a história de John Wick, um assassino de aluguel que perde sua esposa para uma doença terminal e junto com ela perde sua razão para continuar vivendo, o que o faz entrar em uma série de problemas cada vez mais sérios. Nikita, Mia Khalifa A personagem Nikita tem 22 anos e é guarda-costas profissional. Sua tarefa mais importante é proteger e acompanhar Caroline, a filha do presidente da organização Free Fire. Para atingir seus objetivos, Nikita se infiltrou na organização e conquistou seu posto ao lado de Caroline. Ela é uma especialista em armas de fogo e essa habilidade faz com que aumente em até 24% a velocidade de recarregar uma submetralhadora. Na vida real, não se tem certeza, mas grande parte dos fãs acreditam que a personagem foi inspirada em Mia Khalifa, também conhecida como Mia Khalista, uma personalidade de mídias sociais e modelo líbano-estadunidense. Adam, Chris Evans Adam é o personagem inicial do jogo. Apesar de não possuir habilidades especiais, é um personagem que pode ser usado sem gastar moedas. Ele entrou no jogo logo no lançamento. Ao que tudo indica, foi inspirado no ator Chris Evans. A carreira filmográfica de Chris inclui mais de 30 filmes, papéis em séries de televisão e também narração, sendo mais conhecido pelo seu papel de Capitão América. Misha, Emma Stone Misha entrou no jogo na atualização de abril de 2018 e uma coisa que pouca gente sabe é o fato de Misha ser irmã de Machine. Ela tem 19 anos e é uma pilota extremamente talentosa. Sua principal habilidade de sobrevivência é pós-combustão. Por ser uma estrela de corrida em potencial, ela faz com que sua velocidade de condução seja aumentada a cada nível, podendo chegar em até 12% a velocidade de um veículo. De acordo com as pesquisas do canal Top 10, Misha foi inspirada na atriz Emma Stone. A atriz já trabalhou em mais de 20 filmes e 17 seriados televisivos. Emma também possui em seu currículo 25 prêmios por seus trabalhos entre 2010 e 2019. Alok De toda a nossa lista de hoje, provavelmente esse é o único personagem que temos certeza absoluta que foi inspirado no Alok da vida real. O personagem entrou no jogo pela atualização de novembro de 2019 e possui a habilidade de criar uma aura que aumenta a velocidade e recupera a vida HP dos aliados próximos. Além do personagem, o DJ Alok participou presencialmente da final do Campeonato Mundial de Free Fire no Rio de Janeiro em 2019. Além do show de abertura, o DJ também contribuiu com a música tema do Mundial, a Vale Vale. Alok é brasileiro, nascido em Goiânia e de acordo com a assessoria da Garena, o nome de Alok surgiu ainda em janeiro de 2019, quando a Garena descobriu que o DJ é um fã genuíno de Free Fire. Conversaram com o Alok e surgiu a ideia de colocá-lo dentro do jogo. Isso sim é que é reconhecimento para um fã. Álvaro Denis Zane O último personagem da nossa lista é um dos mais recentes. Álvaro foi incorporado ao jogo em janeiro de 2020. Ele veio de uma família de militares e se alistou no exército com apenas 14 anos. Foi justamente quando descobriu seu gosto peculiar por explosivos. Sua principal habilidade de sobrevivência aumenta a área e o dano com armas de explosão, como granadas, crossbow, lança-granadas. Na vida real, Álvaro provavelmente foi inspirado em Denis Zane, em TikTok Star. Zane é um indiano, nascido em 1996 que ganhou fama e seu primeiro milhão como vlogger e youtuber. Em agosto de 2020, sua conta no YouTube já possui mais de 3,1 milhões de inscritos e 6 milhões de seguidores no TikTok. E aí, o que você achou da nossa lista? Aproveita para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos.